o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 10 mil cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa é o mapa do Walmart tá rolando evento aí tá dando vários vídeos beleza mas e sua conta foi menor de 13 anos você não consegue entrar nesse mapa aqui vai dar um mapa está indisponível beleza restrito alguma coisa assim vou entrar aqui aqui galera não está no mapa aqui vai clicar aqui galera primeiramente eu vou estar agradecendo o pessoal que sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque like é de graça galera incentivando aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza para que você vai ter que fazer que é o seguinte você vai clicar aqui no mini mapa vai escolher qualquer um dos departamentos aqui ó vou escolher isso aqui quando chegar lá eu vou estar ensinando para vocês que tem que fazer ele se vai vir aqui galera um departamento você vai tentar ter que achar as roupas achar uma roupa aqui e eu ver se tem roupa aqui eu acho que tem aqui em cima e uma achar que galera eu sei tô procurando aqui nesse departamento aqui galera tô achando a roupa aqui que eu nunca entrei nesse departamento eu escolhi um que não é aqui achei ó aqui aqui são as roupas o que que a gente vai ter que fazer aqui vou estar mostrando para vocês agora ó vocês vai estar vindo aqui no guarda-chuva aqui ó até adiantei aí é fácil galera você vai ter que estar vindo nesse cabide experimentar 20 roupa beleza muito fácil de pegar esse item aqui ó ó você vai vir aqui ó vai clicar experimentar e experimenta e adiciona beleza ela já ganhei porque a gente experimentado umas tá bem aí você vem aqui experimenta e adiciona você tem que adicionar 3 a favorito e experimentar 20 aí você vem aqui adiciona adicionou 3 agora só experimentar 20 beleza a já acabou aqui já não conta mais e repetido e agora que que eu faço eu não tiver contando porque você tá no meu mapa repetido você vai para o outro aqui beleza é só mudar ali a fase ali vai para outra ali experimentar tem todo lugar aqui tá vendo só experimentar aí você vem aqui experimenta aí você vê lá se controla o progresso lá beleza contou opa vou olhar aqui contou o progresso aqui já liberou aí é só você vir aqui galera que tá reivindicando o seu item viu item fácil de pegar só fazer isso aí que eu ensinei fácil demais entra aí pega o seu item garante você não vai levar nem três minutos para fazer isso aí foi o tempo que eu levei aqui no vídeo aqui beleza bem rápido de pegar esse item graças a deus que é muito rápido aqueles que demora eu não gosto beleza então é isso galera todos os links descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se e se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau